Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de passar uma levada de reggae Uma levada que eu toco, que eu utilizo Uma levada bem simples Então vamos lá, a gente vai brincar com o punho e a ponta do dedo Brincando como se fosse uma gangorra Que isso faz parte, isso dá um molho Eu gosto de falar sempre essa palavra, não sei por que, molho Mas se você já assiste meus vídeos há muito tempo Dá para perceber que eu falo muito nisso, molho, swing, essas coisas aí Então vamos lá, é bem simples 1, 2, 3, gangorra E um slap, uma tapa Vou fazer por partes Para você entender A primeira parte 1, 2, 3 1, 2, 3 A segunda parte Mais lento 1, 2, 3, 4 Certo? 1, 2, 3, 4 Até aí deu para entender Muito fácil, muito simples O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir essas duas notas aqui Vamos dividir essas duas notas Vamos doar uma nota dessa aqui para a cunga grave Então vai ficar Então vai ficar Em vez de a gente fazer Vamos fazer Vamos lá, vamos fazer um teste Agora Está vendo como fica mais bonito Dá mais um swing Outra coisa Não precisa a gente fazer toda hora também Toda hora Isso fica uma brincadeira Acho que faz parte da melodia Do swing Então vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Ok pessoal, muito fácil essa levada, eu uso muito Essas levadas que eu estou passando aqui é para quando você for tocar com um cara com voz de violão Ou um cara fazendo um teclado e você quer preencher mais Se você for tocar com um batera aí já é outra coisa Então você já diminui o número de notas Aqui o reggae, quanto menos nota você botar nas congas, melhor O congo, fazer um bongu, um cobelzinho, quanto menos nota melhor Se você for encher demais, fica feio pra caramba o reggae Então essa é outra opção para você utilizando um grave Dessa levada aqui foi que saiu uma melodia que eu venho fazendo há algum tempo Nos meus solos, até começo alguns solos fazendo essa melodia aqui Música 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 Ok pessoal, então tá aí a levada de reggae que você me pediu Como eu falei é a maneira que eu toco Quando eu vou tocar com um cara fazendo um violão Outro fazendo um teclado E eu tento encher Já que tem duas pessoas que tem que pensar como se fosse uma banda É um grupo, é um grupo, uma equipe, né Então temos o personiche, ele tem que somar mais Então é isso aí, espero que tenham gostado mais uma vez Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal pra receber vídeos toda semana, né Tô postando vídeo, vídeos novos aqui no canal Espero que tenham gostado mais uma vez Um forte abraço e fiquem todos com Deus Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!